Hora do almoço gente, hoje é quinta-feira, dia 08 de dezembro de 2022, não sei se é 7 ou se é 8, quinta-feira, vamos comer banana logo, bananinha prata Super madura, bananinha prata Tem um queijinho aqui também, olha o queijo mussarela Olha o amendoim torrado Goste mais a minha vinha não cura Ele é o naturao Mas tuha até a minha casa, vai dar Vamos lá. O macarrão para pulso. Olha aí. O macarrão para pulso e o reforço. É um tempo que não comeia a reforço. Ficou muito bom. Vamos ver o macarrão agora. Vamos ver o macarrão. O macarrão para pulso e o reforço. Acabei de tomar um banho. Fui à rua, dei uma voltinha. Fui ao bairro São Silvano, a pé, atravessando a ponte Florentina Vista. Fui ao bairro São Braz. Vou visitar o meu amigo Bento lá no seu trabalho. E agora estou de volta e tomei um banho quando cheguei em casa. Um abraço para Bergamin, José Carlos Bergamin está assistindo ao nosso almoço. Valmir Araújo também, Santos Neves. Um abraço para todos vocês. Olha aí. Tem mais aqui na panela. A panela está cheia. Olha. Vou comer aos poucos. Não dá para mostrar tudo, né? O amendoim tem aqui ainda, olha. Aqui no saquinho. O queijo está ali também. É. Shalom Adonai. A paz de Deus para todos vocês. Shalom Adonai em hebraico. Significa a paz do meu Senhor, a paz de Deus. Olha aí. Céu nublado em Colatina. Nesse momento sem chuva. Olha aí. Dia de hoje não choveu. Mas o céu está nublado. Não sei se vai chover mais tarde, né? Um abraço a todos. Bom almoço.